A curiosidade agora sobre um trabalho de Bruno Laje, mais precisamente no Benfica de Portugal, né? Onde ele conseguiu perder um título no qual ele estava 7 pontos à frente do seu maior rival, Porto. Vou te falar melhor sobre isso, antes de mais nada, deixa o likezão e se inscreve no canal. Pois bem, a TNT Sports Brasil trouxe uma curiosidade muito interessante, resolvi fazer um vídeo aqui para vocês sobre o trabalho do Bruno Laje no Benfica. Na temporada 19-20, o Benfica de Bruno Laje abriu 7 pontos de vantagem na liderança e perdeu o título para o rival Porto. O que isso significa? Que ele pode perder o título no Botafogo. Beleza, pode até perder o Botafogo, está perdendo o gás nos últimos 4 jogos de 12 pontos disputados. Só conquistou apenas 1 ponto, ou seja, é muito pouco, num campeonato muito disputado de pontos corridos. A diferença é que era 16, caiu para 7, por exemplo, em relação ao Bragantino com a segunda colocada. Mas também isso não significa nada, porque foi um trabalho dele antigo e ele pode ter aprendido com os erros. Mas que isso chama a atenção, isso chama sim. E aí Obrigado.